Oh mãe, quanto trabalho eu te dei Hoje eu te recompensei Mas não é o dinheiro que traz a felicidade Mãe de você sinto muita saudade Tive que ver tudo, dobrar os joelhos e chorar Unir, troquei o dia pela madrugada Mas acredito que não foi à toa Pensei nos meus irmãos, mas também na minha coroa Tudo que tenho eu entrego a ti Isso é pouco pra que tu mereces Me desculpe pelo desespero, mas o passado a gente esquece Que orgulho da mãe que eu tenho Eu quero ser guerreiro igual a senhora A fome que passamos fez eu batalhar E agora é só vitória E agora é só vitória Oh mãe, quanto trabalho eu te dei Hoje eu te recompensei Mas não é o dinheiro que traz a felicidade Mãe de você sinto muita saudade Tive que ver tudo, dobrar os joelhos e chorar Por mim, troquei o dia pela madrugada Mas acredito que não foi à toa Pensei nos meus irmãos, mas também na minha coroa É difícil abrir o meu coração Escuta o que eu sinto é formar de canção Você é opinião, meu chão desabar E no Zolê você é meu irmão Meus pais e as mina que eu escolhi A madrugada que eu estava lá Todos o whisky, todas as baladas Meu Deus, como disso não lembrar Malago tudo, te peço perdão Minha esperança ainda não morreu Oh mãe, quanto trabalho eu te dei Hoje eu te recompensei Mas não é o dinheiro que traz a felicidade Mãe de você sinto muita saudade Tive que ver tudo, dobrar os joelhos e chorar Por mim, troquei o dia pela madrugada Mas acredito que não foi à toa Pensei nos meus irmãos, mas também na minha coroa